Falo de uma tragédia que chocou moradores de Cascavel. Três trabalhadores morreram soterrados na obra de construção de um prédio. João trabalha na construção civil há 39 anos. O operador de máquinas passou a noite à base de calmante para tentar apagar da memória o pavor que viveu ao ver os amigos sendo soterrados por toneladas de terra. Quando eu vi, os coitados estavam embaixo do terreno. Não deu tempo de eu ver. Foi desesperador para os colegas? Com certeza. Vocês tentaram salvá-los? Tenho tempo. Eu caio aqui a caunha no barro, mas não deu tempo. Não deu tempo, não. Sandro Luiz Mussoi, João Carlos Cordeiro e José Nery Pinheiro morreram soterrados. Um rapaz de 24 anos de idade foi resgatado e está hospitalizado. Os quatro funcionários trabalhavam na escavação para a construção de uma parte da fundação do prédio. De acordo com testemunhas, eles estavam a cerca de 3 metros de profundidade e a outros 3 metros de distância do barranco que cedeu. Apenas uma perícia vai apontar o que causou o desmoronamento. Olha, nós entramos em contato com a construtora B4, a responsável pela obra, mas a empresa não quer se pronunciar antes do resultado da perícia. Apenas uma perícia.